Alô, amigos! Prontos para mais uma aula de Biologia? Um dos temas mais recorrentes no vestibular, dos que mais aparecem, é o tema Metabolismo Energético. Então, preste bastante atenção, porque é quase certo que apareça uma questão sobre Metabolismo Energético no Enem. Quando falamos de Metabolismo Energético, falamos de dois aspectos principais, de respiração celular e de fotossíntese. Começamos, então, falando sobre a respiração celular, sobre o papel da mitocôndria na geração de energia para a célula. O que é a respiração celular? Respirar é queimar um combustível para liberar energia. Qual é o principal combustível queimado pela célula? É a glicose. Para queimar esse combustível, a célula precisa de quê? De oxigênio. E qual é o objetivo disso? É gerar energia na forma de ATP. O ATP, adenosina trifosfato, é a principal moeda energética da célula. É formado por uma adenina ligada a uma ribose ligada a três fosfatos. Essas ligações fosfatos são ligações muito energéticas. Então, a respiração celular converte a energia da glicose na energia de 38 moléculas de ATP. Nessa reação, sobram gás carbônico e água. A água poderá ser reutilizada pela célula e o gás carbônico será jogado fora, desprezado para o meio ambiente, através da nossa expiração. Vamos, então, ao processo de respiração celular, que envolve três etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise. Observa aí na imagem o que é a glicólise. Como o próprio nome já diz, glicólise é a quebra inicial da glicose. Essa quebra inicial da glicose gera duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. Ela produz quatro ATPs, moedas energéticas. Mas como gasta dois, o saldo é de dois ATPs. E, além disso, os hidrogênios que saíram da glicose e não foram parar no ácido pirúvico, eles vão para transportadores de hidrogênios, transportadores de elétrons, onde o NAD é o principal transportador de elétrons da respiração. Então, novamente, a glicólise é a quebra da glicose, gerando dois piruvatos, dois ATPs como saldo e dois NAD2H, também chamado de NAD reduzido, pois recebeu hidrogênios e elétrons originados da glicose. Essa etapa que é a glicólise, pode observar na imagem, essa etapa, ela não usa o oxigênio. É uma etapa anaeróbica, guarda isso. E ela não ocorre no interior da mitocôndria, ela ocorre fora da mitocôndria, no citosol ou hialoplasma. O ácido pirúvico gerado, ele entrará na mitocôndria para que na matriz mitocondrial possa ocorrer o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele começa com a entrada do piruvato na mitocôndria, com uma primeira descarboxilação, perda de CO2 desse piruvato, onde, posteriormente, um grupamento acetil de dois carbonos é ligado, através da coenzima A, no ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético mais o acetil, ele origina o ácido cítrico, que começa o ciclo de Krebs. Observe aí a imagem do ciclo de Krebs. É assustadora, é assustadora. Professor, eu tenho que decorar todos esses nomes, eu tenho que saber tudo isso. De forma muito sincera, não. O que você tem que entender é o seguinte, o ciclo de Krebs é uma máquina de moer piruvato. É uma máquina de moer ácido pirúvico, em que a gente mete o ácido pirúvico que... ... desaparece. ... desaparece. O ácido pirúvico, na verdade, o acetil, ele entra no ciclo de Krebs. O carbono e o oxigênio não vão servir para mais nada. Eles serão jogados fora, na forma de CO2. São produzidos, além disso, dois ATP's, que vão ser importantes, afinal de contas, esse é o objetivo da respiração. E os hidrogênios que são liberados, eles são fornecidos ao NAD e ao FAD, transportadores de hidrogênios de elétrons, que captam esses hidrogênios para levarem para a cadeia respiratória. Então, quando a gente soma a glicólise ao ciclo de Krebs, a glicose foi quebrada, o resto do processo foi o CO2, o objetivo foi o ATP, e só falta explicar para onde que vão os hidrogênios do NADH e do FAD2H, que, na verdade, a resposta, você já tem, é para a cadeia respiratória. Além disso, o que mais você tem que saber sobre o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico? Você tem que saber que ele ocorre na matriz mitocondrial e você tem que saber que ele já é aerólico, que ele já depende do oxigênio. Chegando na cadeia respiratória, o NAD e o FAD, NAD2H, FAD2H, trazem os hidrogênios que liberam elétrons para transportadores, como NADH, oxidase, ubiquinona, citocromos, também abstraem para esses nomes. Esses transportadores, eles vão transportar o elétron que vai pular, 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 pular pelos transportadores. Alguns deles usarão a energia do elétron para bombear H+, bombear prótons para o espaço intermembranas da mitocôndria. Observa na figura. Observa na figura. Esses H+, se acumulam no espaço intermembranas, gerando aí um gradiente de concentração. Professor, para onde vai o elétron? Quando o elétron chega no último transportador, cansado, peguiça, soninho, o elétron, ele para no último aceptor de elétrons da respiração, que é o oxigênio. Então o oxigênio vai ganhar esses elétrons e vai ficar ali com elétrons a mais na matriz mitocondrial. E os H+, que acumularam ali no espaço intermembranas, eles voltarão para a matriz mitocondrial, passando por uma enzima importante, guarda o nome, chamada ATP sintase. Ao passarem pela ATP sintase, os H+, movimentam a ATP sintase e nesse movimento, como se fosse um moinho, um catavento, uma turbina, nesse movimento é gerada a maciça produção de ATP da célula. Professor, mas o excesso de H+, dentro da mitocôndria, deixará a célula ácida. Mas não é um problema. Porque o oxigênio, ele tem elétrons de sobra. O H+, tem elétrons de menos. O fim da respiração é o oxigênio, com elétrons a mais recebendo os H+, formando água e evitando a acidose da célula. Então, resumo da cadeia respiratória. O que é importante que você tem que saber? Transporte de elétrons com a reoxidação dos NADH. Além disso, o oxigênio é o último aceptor de elétrons que segura os prótons, os H+, formando água e evitando a acidose da célula, onde ocorre a cadeia respiratória, principalmente nas cristas mitocondriais. O H+, tem elétrons com a reoxidação dos NADH. O H+, tem elétrons com a reoxidação dos NADH. O H+, tem elétrons com a reoxidação dos NADH.